Hoje o canal Boleiragem vai apresentar para vocês as namoradas dos jogadores, mas antes disso deixa o like se você curte esse tipo de vídeo e eu vou mostrar a minha tchutchuquinha, olha a Marge, olha que linda a Marge, ai meu Deus, se você curtir esse vídeo vai ter mais vídeos com o porco-aranha e... Não, zoeira, não vai ter vídeo com o porco-aranha, tá? É zoeira, é zoeira, é zoeira. Bom galera, perdoe a imitação aí, tive que imitar o Homer porque pelo menos ele tem a Marge como tchutchuquinha, né? Eu não tenho ninguém. E para não ficar na bad nesse vídeo eu imitei o Homer para mostrar para vocês como o amor é bonito, né? E pensando nisso, eu separei aqui os grandes amores dos jogadores, beleza? Para vocês verem que eles mandam bem dentro de campo, mas também mandam bem fora de campo, beleza? Então se tu curte esse tipo de vídeo já deixa o like aí, cara, porque essa lista só tem beldades, tá? Então tu vai curtir muito e vai ficar de boca aberta, só tem mulher bonita nesse vídeo, cara. Então, sem mais enrolação, bora! Então galera, para começar essa lista já vamos começar bem, cara. Vou te apresentar aí a namorada do Mario Gutz, o cara manda muito bem também fora de campo. Ele fez o gol do último título mundial da Alemanha, cara. A namorada dele é uma modelo alemã, ela se chama Anne-Katherine Brommel, acho que é assim que se pronuncia. Ela tem 28 anos, eles estão juntos desde 2012. Então confira aí algumas fotos dessa beldade. Bom, seguindo aqui nossa lista, agora é a vez da mulher do Messi, cara. Eles se conheceram muito novinhos aí desde 2007, cara. E ela não é uma super modelo, mas também ela não é feia, tá? Ela tem uma beleza natural. Cara, ela é muito, muito bonita. E ela é nacionalidade argentina. Então confira aí algumas fotos dela que eu tenho certeza que tu vai achar ela muito gata. Agora chegou a vez aqui do goleiro de Réia, cara. O goleiro de Réia tá dando uns frangos aí na Copa, mas fora de campo ele tá pegando muito bem, galera. Muito bem mesmo. A namorada dele se chama Edurne Garcia, cara. Ela tem 32 anos, eles estão juntos desde 2010. E ela é uma atriz, apresentadora de TV e cantora espanhola. Cara, ela é uma loira muito, muito gata. Confira aí. Agora chegou a vez aqui da Jordina Rodrigues, cara. Ela é a mulher do Papai Cris aí. O Papai Cris não é mole não, galera. Ela é uma modelo espanhola. Ela é bem novinha, cara. Ela tem 24 anos e eles estão juntos desde 2016, cara. Então confira algumas fotos dela pra você ver como ela é bem bonita também. Agora chegamos aqui numa das mais bonitas, cara. Na minha opinião, ela é muito gata. Ela é uma mulher do Ospina, tá? Eles estão juntos desde 2012. Eu não achei a idade dela, mas pelas fotos ela parece ser bem nova também. Uns 23, 24. E ela é modelo e administradora de empresas, cara. Olha que gata essa mulher. E agora aqui chegamos numa mulher de um dos craques brasileiros, cara. Esse cara tá mandando muito bem. É a mulher do Firmino, cara. Ela se chama Larissa Pereira. Ela é uma modelo de 25 anos. Muito bonita, cara. Muito gata. E como eu poderia dizer, tem um corpo bem... Compacto. Pra não dizer outra coisa. Corpo bem compacto. Mas ela é uma beldade que tu vai curtir muito, cara. Se eu quisesse ser um jogador, com certeza eu seria o Firmino, tá? Confira as fotos dessa modelo. Chegamos aqui no penúltimo nome da nossa lista, galera. Mas não menos gata, cara. É a mulher do Sérgio Ramos. Ela se chama Pilar Rubio. Ela é a mais velha de todas. Ela tem 40 anos já. Só que, cara, ela tem 40 com uma cara de 31, 32. Tem uma cara de mulher mesmo. Ela é muito bonita, cara. Tem uns olhos muito azuis, assim. Muito bonitos. E eles estão juntos aí desde 2012. Ela é uma apresentadora e repórter espanhola. Confira as fotos dessa gata. E pra fechar aqui com chave de ouro na nossa lista, cara, mais uma alemã. Já é a terceira, cara. Meu, vou me mudar pra Alemanha, porque tá difícil, cara. Só tem guria bonita, cara, nessa lista. Então, é a guria do Reus, tá? É a namorada do Reus. Ela é modelo de 20 anos. Ela se chama Scarlett Gartman. Acho que é assim que se pronuncia. E eles estão juntos desde 2016. Então, sem mais enrolação, confira as fotos dessa beldade. Então, o vídeo é esse, galera. Se tu curtiu esse tipo de vídeo, deixa like aí. Comenta qual namorada tu achou mais bonita. E quem tu queria ser aí. Ou se tu tem também um nome que não apareceu nessa lista. Mas, se tu curtiu, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E em breve a gente volta com mais conteúdo pra vocês, beleza? Um grande abraço e falou!